Aleluia, que alegria ver uma multidão de mulheres e quando vemos muitas mulheres, vemos um exército poderoso. Não sei se você sabe, mas na guerra se tem posição para cada pessoa. Sempre há uma pessoa que é um estrategista, é aquele que estuda o campo de guerra, percebe as instruções. Tem um outro que repassa as instruções de alguém que pensou. E ainda tem aquele que vai para frente de batalha e luta propriamente dito. Eu gosto de pensar que assim é também no corpo de Cristo. Nós somos parte de um grande exército e cada um exerce a sua função. Mas se perde uma guerra quando se pega a pessoa certa na função errada. Hoje nós vamos aprender que cada pessoa precisa estar na sua devida função para fluir no propósito de Deus para a nossa vida. Eu costumo dizer que não nos faltam armas, nos faltam saber usar as armas que o próprio Deus já nos deu. Hoje nós vamos aprender com a vida de alguém que não aceitou o posto que lhe foi dado. Tomou um caminho errado na construção da sua identidade, mas teve que fazer a meia volta e voltar para casa. Jacó. Jacó nasceu, irmão gêmeo de Esaú. E a história conta que ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Por isso que ele recebeu logo o nome de agarrador de calcanhar. Enganador. Ele já nasceu enganando, agarrando no calcanhar. E a história conta que Esaú, que era o primogênito, receberia um favor especial por ser primogênito. Naquela época o primogênito, ele tinha muitas benesses, ele tinha muitos privilégios, muitos direitos. E um dos privilégios, talvez assim, mais destacados, é que ele ganhava a maior parte da herança. Não se admira porque Jacó agarrou o calcanhar. A maior parte da herança era dada para o mais velho. Eu fico pensando, se fosse assim hoje em dia eu estava frita. Não ia sobrar nada para mim, porque eu sou a quinta. Já pensou? Mas naquela época era comum. Era tradição. Então Jacó já nasce agarrando o calcanhar do irmão e desejando nascer primeiro. Porque essa é a mentalidade, é o sentimento do mundo. Eu primeiro, eu primeiro, eu primeiro, eu primeiro. Você já percebeu que a gente ensina os filhos da gente a dizer, por favor e obrigada. Mas ninguém precisa ensinar a dizer, é meu. Eu não é. Já nasce na criança, minha gente. O sangue de Cristo tem poder. É a natureza de Adão. A gente já coloca a mão e vai repreendendo em nome de Jesus. Porque a gente diga, minha filha, diga, por favor, obrigado. Mas eu, é meu, é meu. Me dá. A gente nunca ensinou. Mas o menino já nasce com mestrado, PHD e doutorado. Por quê? Porque é inerente ao ser humano esse desejo, essa busca, eu primeiro. Foi quase que algo instintivo na vida de Jacó. Ele nasceu agarrando o calcanhar do seu irmão. E é bem verdade que muitas pessoas hoje em dia estão gastando toda a sua vida agarrando calcanhares de outras pessoas numa tentativa desenfreada de estar em primeiro lugar. E fazendo isso, elas estão dando a sua vida e o domínio da sua vida ao ego. Me perdoa te dizer isso, mas se você vive uma vida em que tudo que as outras pessoas fazem, ganham ou conquistam, é uma ofensa a você. Essa é uma forma muito triste de se viver. Essa é uma maneira deplorável de se viver. E como que a gente tem visto isso hoje em dia? Quantas pessoas que se ofendem por aquilo que Deus está fazendo na vida do outro, que está dando a vida do outro, que está concedendo a vida do outro. E numa busca incessante de ser eu, eu quero brilhar, eu primeiro, eu primeiro, eu primeiro. São pessoas que vivem agarradas em calcanhares. E a Bíblia fala em Lucas capítulo 9, 25, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo. Ou destruir-se a si mesmo. Eu poderia ler esse texto numa versão mais contextualizada, Talita Pereira. Mensagem de identidade. Eu poderia te dizer de que adianta agarrar o calcanhar de outra pessoa, perder a sua verdadeira identidade e destruir quem você nasceu para ser. Sabe, nós não nascemos aqui para agarrar o calcanhar de ninguém. Nós nascemos aqui para agarrar a verdadeira identidade que Deus desenhou para cada um de nós. Porque, às vezes, nesse processo que a gente vive de querer agarrar coisas e pessoas, a gente termina se perdendo. Perdendo de si mesmo, se perdendo no meio do caminho. Porque é um combo, gente. Quem se perde de si, se perde no caminho. E quem se perde no meio do caminho, acaba se perdendo. Sabe, nós precisamos ensinar sobre isso, falar sobre isso. Porque eu amo falar sobre isso. E creio que Deus me deu isso como um propósito. Quantas pessoas não estão fluindo da maneira que deveriam fluir. No propósito, no sonho de Deus para cada uma. Porque, infelizmente, estão ouvindo vozes que não são a voz do seu Pai Celestial. Estão se perdendo no meio dessa busca frenética, incansável. Por assumir um lugar que as outras pessoas disseram para você que você tinha que assumir. E fazendo isso, a sua cadeira ficou vazia. Quantas vezes as pessoas estão o tempo todo te dizendo que você tem que sentar na cadeira tal. Que você tem que sentar na cadeira tal. E você desejando sentar naquela cadeira. Deixou a sua vaga. Talvez você começou a sua vida, né? E você sentou na cadeira do trabalho. Você estava lá trabalhando, se esforçando, se dedicando. Batalhando na vida. E alguém disse que está na hora de sentar na cadeira da maternidade, né? Já casou. Já tem seis meses está casada. Está na hora de ser mãe. Que essa vida aí só de trabalhar, não é? Vamos ter filho. Vamos ter filho. E aí você, em verdade, meu Deus, eu não posso mais. Eu vou parar meus estudos. Eu tenho que ser mãe. Eu estou fugindo do papel de Deus para mim. E aí você, pô, sentou na cadeira da maternidade. E aí quando você estava lá amamentando e cuidando dos seus bebezinhos. Sentada naquela cadeira maravilhosa. Porque essa é uma das melhores cadeiras, se eu posso assim dizer. Alguém disse assim, não, que nada. Essa cadeira aqui, ixi, olha aqui, cheia de botão. Essa cadeira é antiga demais. Essa cadeira é retrógrada. Não, 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 não. Você, mulher, vai gastar seu tempo sentada na cadeira. Não, levanta dessa cadeira. Senta numa cadeira mais moderna. Senta numa cadeira que combina com a mulher. Aí você se levantou e disse, está todo mundo sentando na cadeira moderna. Eu vou me sentar na cadeira moderna. Não, você sentou na cadeira moderna e você olhou para o lado e percebeu que tinha outra mulher. Agora ela estava sentada na cadeira de um avião. E você diz, mas ela está sentada na cadeira do avião viajando. E você se pergunta, eu nunca estou satisfeita. Nunca me sinto bem na cadeira que eu estou sentada. Eu vou te dizer por quê. Ninguém fica confortável em cadeira nenhuma se inclinando para olhar para o lado. Deus tem uma cadeira para você, duas cadeiras para você, três cadeiras para você, quatro cadeiras para você. Mas se tem uma coisa que Deus não tem para você, é sentar na sua cadeira olhando para a cadeira do outro. Mas pensa numa mania feia da mulher, que é sentar na cadeira dela, admirando a cadeira do lado. Você já ficou muito tempo assim, ó, olhando para o lado? Se você estiver como eu, depois dos 40, beirando 40, pode ter certeza, fique cinco minutos e você vai ter um tosse e colo. Vai ou não vai? Porque a gente não foi feito para ficar olhando para a cadeira do lado. Sabe, infelizmente nós vivemos uma época em que quando a gente fala de assumir o seu lugar, assumir o seu papel, conhecer sua verdadeira identidade, as pessoas só querem uma palavra que afague. E eu gosto de também afagar, que a gente também sofre, a gente chora. De vez em quando a gente precisa de um carinho, mas também de vez em quando a gente precisa de um empurrão. É verdade ou não é? Porque deixa eu te dizer, Deus tem um sonho, um propósito, uma cadeira, uma identidade para cada pessoa. Não adianta de nada você querer agarrar o calcanhar do outro. Porque para comigo e pensa, Jacó agarrou no calcanhar do irmão, mas mesmo assim não nasceu primeiro. Porque o plano de Deus se cumpre, não é o que você faz, o que você deixa de fazer. É a vontade de Deus. É ineficaz, gente. Pode se agarrar, pode puxar, você pode ter força, você pode ter muque. Mas se Deus disser que você não nasce primeiro, não nasce primeiro e acabou. Ele disse, quem vai nascer é Isaú. Pronto, nasceu Isaú e acabou. Adiantou agarrar o calcanhar? Para que você está gastando força e energia para agarrar o calcanhar de alguém? Se estiver determinado para você que você não vai na fila primeiro, não vai. Vamos parar para pensar. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para cada um. A gente não pode se amaldar ao padrão do século, do mundo. O que as pessoas lá fora estão nos ensinando a fazer. Pelo amor de Deus, gente. Em nome de Jesus eu gasto minha vida e todos os meus dias lendo a Bíblia e procurando em cada texto bíblico uma revelação sobre identidade para ensinar, para ensinar, para ver se entra em nome de Jesus. Porque, infelizmente, muitas mulheres vivem uma eterna guerra de calcanhares que as colocam para trás. É como se esse Lewis disse, o problema da gente não é a posse. A gente não quer mais a posse. A gente quer mais do que o outro. Se a posse fosse um problema, quiçá fosse um problema pequeno. O problema é que as mulheres hoje em dia não querem ser magras. Tem que ser mais magra do que a outra. Não quer ser rica. Tem que ser mais rica do que a outra. É verdade ou não é? Não basta meu filho tirar 10. Não. Não basta meu filho ser o mais inteligente da escola. Porque eu acho isso uma ignorância. Já preguei tanto sobre isso. Não sei para que eu obrigasse a criança a tirar 10 em matemática. Eu nunca tirei 10 em matemática e estou aqui. Tu também não tirasse. Para que eu obrigasse teu filho a tirar 10 em matemática? Eu acho isso uma ignorância. Eu falo sempre para minha filha, Sarah, eu vou ensinar você que é mãe aqui. Eu sempre digo, toda vez que ela diz, mãe, eu tenho dificuldade em matemática. Eu digo, passe. Passe por média em matemática. É claramente o designio de Deus para você. Não vai ser ser engenheira nem matemática. Teu propósito é outro. Mas o que é? A gente vive numa guerra. Não, meu filho não pode ser só inteligente. Não. Ele tem que ser mais inteligente do que o da minha cunhada. Do que o da minha família. A minha família tem que ser o mais inteligente. Você consegue perceber que esse é o espírito desse século? Você consegue perceber como isso é anti-Deus, anti-bíblico, anti-cristão? A gente vai ver na história de Jacó um caminho totalmente conturbado para descobrir a sua verdadeira identidade. E também vai descobrir qual o caminho que ele fez de retorno para fazer dar certo. Quem está comigo aqui? Primeiro erro de Jacó. Ele ouviu a voz errada. Fala comigo assim. Ele ouviu? A voz errada. Gênesis capítulo 27 do verso 1 ao 14 diz assim. Quando Isaac envelheceu, seus olhos se enfraqueceram a ponto de não poder mais ver. Chamou Exaú, seu filho mais velho, e lhe disse. Meu filho, Exaú respondeu. Aqui estou. O pai lhe disse. Estou velho e não sei mais o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, sua aljava e seu arco. E vá para o campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa como eu aprecio e traga aqui para mim. Para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca. Fala comigo. Rebeca. Presta atenção. Estava escutando enquanto Isaac falava com Exaú, seu filho. Exaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho. Ouvi seu pai falar com Exaú, seu irmão. Porque foi assim que ela falou bem baixinho. Que a gente fofoqueiro fala assim. Ele disse. Traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim. Para que eu coma e abençoe na presença do Senhor. Antes que eu a morra. Agora, pois, meu filho. Escutem as minhas palavras. Faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e me traga dois cabritos. Depois falei dele uma comida saborosa para o seu pai. Como ele aprecia. Você levará seu pai para que ele coma e te abençoe antes que morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe. Exaú, meu irmão, é um homem peludo. E eu sou um homem de pele lisa. Se meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como um zombador. E trarei sobre mim maldição e não bênção. Então a mãe respondeu. Caia sobre mim essa maldição. O sangue de Jesus tem poder. Tem umas mães, viu? Faça somente o que eu digo e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos. Os trouxe a sua mãe que fez uma saborosa comida como seu pai apreciava. O texto bíblico fala que Isaac era tão velho, mas tão velho, que ele já não podia mais enxergar. Ele estava perto da sua morte. E como ele estava perto da sua morte, ele precisava abençoar a Exaú com a bênção da primogenitura. Não era uma bênção comum, não era uma oração comum. Não era uma dessas orações que a gente faz, bênção mãe, bênção pai, não. Era uma oração, uma bênção que conferia autoridade. Era especial, era autoridade de primogênito. E o texto diz que quando Rebeca escuta que o pai manda a Exaú fazer a caça e trazer para ele comer, antes de abençoar, Rebeca corre em Jacó e diz assim, eu escutei o que o seu pai falou e tenho um plano para você. Daqui eu faço logo uma observação, uma ressalva e uma palavra de sabedoria para você. Não escute uma pessoa que não está na sala do favor de Deus. Porque gente que fica conversando e ouvindo conversa por trás da porta, não tem autoridade para aconselhar você. Tenha muito cuidado com quem você ouve. Eu estou tão impressionado como Deus está falando isso nessa conferência o tempo todo. Tenha cuidado com quem você ouve. Tenha cuidado com quem você ouve. Rapaz, aguça teu ouvido. Porque eu não sei se você percebeu, mas todo mundo falou a mesma coisa aqui. Rebeca estava por trás da porta ouvindo uma conversa. Ela tinha autorização para ouvir a conversa? Tinha, gente? Não. A gente precisa ter muito cuidado. Sabe por quê? Rebeca estava ouvindo o que não deveria. E essa é uma grande lição de Deus para mim e para você. Que os maiores desastres da nossa vida acontecem quando a gente não assumiu o lugar que deveríamos assumir. Quando estamos no lugar que a gente não deveria estar, mesmo que seja um lugar só como ouvintes. Porque tem gente que diz assim, não, mas eu não fui naquele lugar. Não, mas eu não coadulo nem nem boto o pé. Não boto o pé, mas boto o ouvido por trás da porta. É ou não é? Não boto o pé, mas deixa falar. Não boto o pé, mas escuta o áudio. Não boto o pé, mas escuta a choradeira fingindo oração e está falando mal do outro. É ou não é, gente? Por que vocês estão tão caladas? Quer dizer que vocês não escutaram nenhum áudio maligno? Ninguém dizendo assim, é só que eu estava precisando de alguém para desabafar. Pô, desabafe com Deus que Ele está lhe ouvindo. Você está querendo manchar a imagem de alguém. A reputação de alguém. Vamos dar o nome para o pecado? Porque tem gente que é assim, peca fingindo que é crente. Peca fingindo que é espiritual. Peca dando capa de santidade para o pecado. É não, filho. Se você tem algo para falar, fale para Deus. Se é para maldizer alguém, se o seu coração está triste, diga, Deus, eu estou triste. Agora não vai falar para o outro, não? Agora não somente não falar. Escute também. Não, porque senão você vai ser Rebeca. Rebeca ouvindo o que não deveria. Assumindo um lugar que não era seu. Rebeca ouviu o que não deveria. Porque ela estava num lugar que não pertencia a ela. Ei, todo mundo tem um lugar aqui. A gente precisa aprender a chegar num lugar que nos pertence. Aí talvez você pode pensar assim, como eu pensei. Quando eu estava lendo esse texto, E eu já preguei tanto sobre identidade em tantas histórias bíblicas Que eu disse assim, Deus vai me dando outras coisas aqui, né? Porque quando eu estava lendo o texto de Jacó, Uma das coisas que a gente se pergunta, Meu Deus, como uma mãe, A gente que é mãe, né? Como uma mãe foi capaz de fazer uma coisa dessa? Presta atenção. A Bíblia já tinha mostrado. Gênesis 25, 28. Por que que ela fez isso? Isaac amava mais a Exaú, Porque gostava de comer carne de animais, Dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. O erro está aqui, gente. Eles estavam em um lugar errado, Eles estavam em um lugar de competição. E quando você está em um lugar de competição, Qualquer palavra que for dita vai ser distorcida. Quando Rebeca escuta o que o pai diz para Exaú, Faça uma caça que eu vou te abençoar. Ela, no lugar de competição, Pensou, meu filho preferido vai ficar sem bênção. Claro, ele ia ganhar a bênção. Ele era o primogênito. Tinha alguma coisa errada? Mas o lugar de competição fez ela distorcer Uma simples verdade. Quem deveria receber a bênção era Exaú. Mas aí ela se põe naquele lugar, né? Porque deveriam ter feito mais por mim. Esse é um lugar que destrói muitas mulheres. Esse é um lugar que destrói muito crente. Ah, porque ninguém me reconheceu. Ah, porque eu não acho que deveria ter falado com... Eu não acho que depois de tudo isso que eu fiz, Eu não merecia isso. Não é? Esse é um lugar muito perigoso para você estar. Tenha cuidado. O coração do homem é enganoso. A Bíblia diz. E todos os dias a gente precisa sondar o nosso coração. Então, porque ela estava no lugar errado com o marido. Já estava tudo errado. O marido gostava de um, a mulher gostava do outro. Por que estavam em lugares errados? Ela entendeu tudo distorcido. Ela disse, eu preciso fazer alguma coisa. Aí começou a trama que começou a dar tudo errado. A história começa a piorar. Quando a gente pensa que está ruim, piora. Presta atenção. Depois que ela escuta o que ela não deveria escutar, Ela chega para o filho e diz assim, Olha o texto bíblico, tá? Sou eu não. Agora, meu filho, escute as minhas palavras E faça o que eu te ordeno. É uma sequência de erros. A gente pensa, Jacó ouviu quem não deveria. A gente pensa que quem começou ouvindo foi Jacó. Mas não, quem começou foi Rebeca. Rebeca ouviu o que não devia. Jacó também ouviu o que não devia. Sabe, Uma das maiores estratégias do inimigo É nos desviar do nosso propósito Através daquilo que a gente ouve. Sabe por quê? Porque nós estamos submersos em muitas vozes. E a voz que a gente dá ouvido É a voz que a gente vai se submeter. É por isso que é preciso muito discernimento Para perceber qual a voz você deve ouvir. Porque a Bíblia, gente, Está recheada de histórias De crescimento e de destruição A partir de vozes. Vamos falar a verdade. Abraão ouviu a voz de Deus e construiu o quê? Uma nação. Não, mas e Saúl ouviu a voz da insegurança E destruiu o reino. A depender da voz que você escuta Ou você constrói ou você destrói sua vida. Vamos falar de mulher? Vamos. Maria ouviu a voz de Deus e deu a luz a quem? Salvador do mundo. E Eva? Deu a voz, Deu ouvidos a voz do inimigo e fez o quê? Pelo menos temporariamente Destruiu o seu relacionamento com Deus. Ei, nós precisamos ter muita sabedoria. Qual é a voz que eu vou ouvir? Ei, Jacó ouviu a voz errada. O primeiro erro. Mas sabe o que foi que aconteceu? Ele ouviu. Porque ele ouviu o que ele queria. Não o que ele precisava. Presta atenção. O texto diz assim, ó. Agora, meu filho, escute as palavras que eu lhe ordeno. Na vida, gente, deixa eu te dizer, a gente sempre vai ter duas opções. É uma bifurcação. Ou a gente escuta o que a gente quer ou a gente escuta o que a gente precisa. O que a gente quer é o caminho mais fácil. É o caminho confortável. É o caminho cômodo. Não dói na gente, não é? É bom tomar esse caminho. Somos mais inclinados a ouvir pessoas que falam aquilo que a gente quer. Mas também existe o caminho daquilo que a gente precisa. E essa voz, às vezes, é a voz da disciplina, da correção. É a voz do confronto, do tratamento de caráter. E nós precisamos aprender a ouvir a voz que nós precisamos. Porque talvez você, como eu, quando leio o texto, pensou, meu Deus, como é que uma mãe fala isso para o filho? Como é que uma mãe dá um conselho desse? Mas vamos parar e pensar. Que vocês sabem que quando a gente começa aqui é para estudar a palavra. Jacó não era uma criança. Também não era um adolescente. Se você estudar o contexto histórico, você vai perceber que os estudiosos dizem que ele tinha pelo menos uns 70 anos. Então, ele está meio velhinho para culpar a mamãe. É ou não é? Das suas escolhas e das suas decisões. Porque tem muita mulher com mais de 30 que está assim, mas fui fulano, filha. Não tem nenhum bebê aqui, não é? Você já tem maturidade para fazer suas escolhas. Jacó já tinha idade para dizer, não, mamãe, isso que você está me mandando fazer é errado. Mas ele ouviu a voz que ele queria, mais confortável para a gente. e pelo caminho da voz que a gente quer. Por que ele deu ouvidos para a sua mãe? Porque no fundo, no fundo, era o que ele queria ouvir. No fundo, no fundo, era quem ele era de verdade. No fundo, no fundo, essa era a sua natureza. Sabe outra coisa que me chamou a atenção no texto quando ele ouve a voz errada? É que ele não se importou com a mentira. Ele se importou mais com a possibilidade de ser descoberto. lê o texto. Ele diz assim, é mãe, mas olha, tem um problema, meu irmão é peludo. E se papai descobrir? E se for descoberto? Em nenhum momento você vê ele preocupado em roubar, porque ele ia roubar. Em nenhum momento você vê ele preocupado que ele ia mentir, porque ele ia mentir. Em nenhum momento você vê ele preocupado com o seu próprio pecado. Ele só está preocupado em ser descoberto. Esse é um alerta para mim e para você, como está o seu coração. Você está mais preocupado em desagradar a Deus ou ser descoberto desagradando a Deus? Como está nosso coração? Está mais preocupado em desagradar a Deus ou que a gente vai perder em desagradar a Deus? Me desculpa te dizer, mas a gente precisa falar sobre isso. Porque as pessoas não estão mais se preocupando com a causa, elas estão se preocupando com o efeito. Dá certo fazer isso? Porque tem gente que é assim, ó, vamos fazer o que dá certo. Aquela pastora ali, ela fala de um jeito diferente e fala sobre deitado. Vamos falar. Para de agarrar o calcanhar. Se Deus não te mandou falar sobre isso, meu filho, pelo amor de Jesus, não fala. Agora, se Deus mandou você plantar a bananeira, plante que vai dar certo. Sabe por quê? Porque nós precisamos aprender a avaliar o nosso coração. Ele estava assim, e se eu for? Descoberto. Ouviu a voz errada. Fala comigo, ouviu a voz errada. grande erro para você destruir sua identidade. Segundo erro, vestiu a roupa que não era dele. Eita, é forte. Eu falei sobre roupa no primeiro e vou encerrar falando desse também. Gênesis 27, 15, do 15 ao 16, diz assim, depois, Rebeca pegou a melhor roupa. Fala comigo, a melhor roupa. A melhor roupa de Isaú, seu filho mais velho. Roupa que tinha consigo em casa e vestiu a quem? Jacó. Fala comigo, Jacó. Seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então, entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Presta atenção. Rebeca pegou o quê? A melhor roupa. Fala pra mim, Rebeca pegou a roupa da caça de Isaú? Rebeca pegou a roupa de capinar no mato? Rebeca pegou a roupa de ficar em casa? Rebeca pegou a roupa rasgada? Rebeca pegou o quê? A melhor roupa. Ainda assim, não era a roupa de Jacó. A melhor roupa do outro não serve em você. A melhor roupa do outro. Não, ah, gente, se for pra bater palma eu bato com vontade porque a pessoa do lado passa vergonha. Eu já ensinei isso a vocês. A pior coisa que tem na igreja é você bater uma palma e ninguém mais bater. Você passa uma vergonha que você diz nunca mais eu bato uma palma, meu Deus. Todo mundo olha pra mim. Então, se alguém bater, todo mundo bate pra pessoa não passar vergonha. Ok, gente? Vou repetir uma coisa pra você. A melhor roupa do outro não fica bem em você. Olha que profundidade. o texto diz que ela pegou a melhor roupa. Era de Jacó? Não, era de Esaú. A melhor roupa. Ei, para de tentar se vestir com a roupa do outro, com o jeito do outro, com o discurso do outro, com a palavra do outro, com o estilo do outro, com a graça do outro, com a unção do outro. Quando Deus tem pra mim, pra você, roupas diferentes, bênçãos diferentes, dons diferentes, mas, gente, nem o da gente, a gente merecia. Por que a gente tá querendo o do outro? Vamos falar sério, que eu olho pra minha vida e eu disse assim, ó, Deus, ó, nem um favor que eu tenho, eu merecia. Pra que eu vou querer um favor do outro? Que se nem o meu eu tenho capacidade de carregar, você tem? Porque todo dia eu acordei, eita, Deus me deixou acordar hoje, obrigada, Senhor, que eu nem merecia esse sol quente na minha cabeça. Porque a gente tem que ter esse entendimento. Todos os dias eu digo, vamos agradecer que tudo que a gente tem é graça e favor de Deus. Eu falo tanto pra minhas filhas que elas já sabem, mãe, eu já sei, eu digo, mas nunca custa dizer mais. Mas não achar que foi a nossa mão o braço da carne que conseguiu. Ela, eu já sei, mãe, foi Deus que deu, foi Deus que deu, foi Deus que deu. Tenha consciência que foi Deus que deu. Eu viajo de férias com ela, eu digo, vamos agradecer a Deus que a gente tá viajando de férias. Quantas pessoas queriam entrar num avião pra passear. Eita, glória a Deus. Aí quando elas reclamam, mãe, a gente tá andando muito, eu digo, pois você tá reclamando das férias. Que foi Deus que deu. Não, não, mãe, então não, mãe, então não, mãe. Não, não, foi Deus que deu. Eu digo, foi Deus que deu. Ele vestiu a roupa que não era dele. Sabe, chegou o tempo de você tomar a decisão de tirar a roupa que não é sua. Talvez você vestiu a roupa de alguém ou vestiram em você. Talvez foi uma pessoa próxima que vestiu, disse, não, você vai ser assim, como Rebeca disse, você vai vestir, deu a roupinha na sua mão, hoje é o dia que você vai rejeitar essa roupa. Você vai dizer assim, eu não vou vestir a roupa do outro. Jacó errou porque vestiu a roupa que não era dele. Mas olha pra mim, ele não só vestiu a roupa não, tá? Ele vestiu outra coisa. Ele vestiu um engano. Porque o texto diz que a mãe dá a roupa do irmão, mas dá também o quê? Uma pele. ele era peludo, era diferente de mim que eu quase não tenho pelo, coitada. Se eu fosse Jacó, ia ter que botar o pelo também. Ele vestiu um engano. Deixa eu te dizer, tem gente que está vestindo a roupa do outro, mas tem gente que está indo além. Tem gente que está vestindo um espírito de engano. Sabe por quê, gente? Olha, eu acredito com todo o meu coração que uma das maiores potestades desses últimos tempos é um engano. como eu tenho visto isso. Meu Deus, o espírito de engano. Quantas pessoas se cobrindo de uma pele que não é sua. É impressionante como tem gente caindo nesse erro. E às vezes estão caindo porque estão sendo mal ensinados. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu fico assustada com a quantidade de pressão que se coloca nos ombros das mulheres. E o quanto isso tem levado muitas mulheres a um espírito de engano que leva a uma contradição. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar em conferência de mulheres na nossa igreja aqui, que ainda era lá, igrejinha bem pequenininha, eu sempre pensava assim, rapaz, a coitada da mulher ela passou ano todinho. Porque vamos falar a verdade, gente. Eu não estou querendo só afagar o coração da gente, não. mas mulher trabalha. Menina, da hora que acorda, a hora que a gente vai dormir a gente trabalha. A gente levanta, a gente cuida da casa, a gente limpa a casa, a gente faz comida, a gente faz as lancheiras das crianças. Eu para vir para cá, gente, eu tive que separar todas as roupas da escola, fazer as lancheiras, deixar tudo lá pronto. Deixei as roupas, as lancheiras, a roupa da academia de Arthur que ele ia, deixei tudo arrumado para chegar aqui e ficar quatro dias aqui. A gente trabalha, a gente se esforça. Às vezes trabalha dentro de casa, trabalha na rua, é dupla jornada, ajuda no sustento. A gente faz tanta coisa. Ajuda na igreja porque trabalha, vai para a igreja, tem uma conferência, todo mundo vai embora, a mulher fica varrendo o templo, lava os banheiros. Aí só tem uma vez no ano para a gente ir para uma conferência de mulheres, para a gente se alegrar. Gente, toda vez que eu ia em uma conferência de mulheres, eu só apanhava. no sentido de que você, olha, cuidado, era sempre a mulher virtuosa, né? A gente olhava para a mulher virtuosa, tem hora que eu tinha uma raiva da mulher virtuosa. Eu dizia, o sangue de Jesus tem poder, minha gente, eu não consigo não. Não dá para mim não, 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 essa vida é dura. Eu vou dizer igual a Sarah antes de vir para cá. Eu pedi as meninas da Ana Brandy para fazer uma roupa para mim, porque, gente, elas não fizeram a roupa para eu pregar, elas fizeram uma roupa para eu ganhar o Oscar. Vamos falar a verdade? Olha isso. Eu quero um estatueta no fim do culto. Eu não tinha nem paciência de ir no shopping comprar uma roupa, eu vou falar a verdade, eu não estava mesmo, era com paciência. Eu estava tão sem paciência que eu disse assim, ô, minha gente, faz aí umas quatro roupas para mim, uma para cada culto, e está bom, amém. Um dia antes eu pensei, minha gente, e se não der certo? E se por um acaso uma roupa não caber, não é melhor eu ir comprar uma? Tentei. Fui no shopping procurar. Gente, só todo o vestido que eu vestia, bati aqui. Aí, Sara, mãe, meu Deus, era lindo o vestido. Que coisa mais linda, eu digo, esse não dá não, Sara, eu provava outro. Toda vez que eu ia provando, ela ia ficando frustrada, que ela ia vendo que todos os looks que eu vestia não dava em mim. E aí ela dizia, mãe, não, mãe, você tem que levar esse. Eu, Sara, mamãe, não pode levar esse, meu amor. Tá curto? Ela, mãe, eu não quero ser pastora, mas não. Eu digo, mulher, tu tá vendendo o teu propósito por um vestido, criatura. Eu vou levar tu pra conferência, eu vou pagar uma passagem, vou não quer cara. Pois, tu vai escutar em casa, que no outro, vai vender tua primogenitura. Uma volta, que eu não sei nem porque eu falei isso. Presta atenção. A gente precisa vencer o espírito de engano. É porque às vezes bota uma pressão. E às vezes é uma pressão acima da média. Ei, a gente tem que crescer, tem. Todo dia, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando. Agora tem gente que ela ensina de um jeito que, na verdade, o objetivo, eu preciso dizer isso, é se pôr numa posição tão superior daqui de cima, tão mais santa, tão mais consagrada, tão mais virtuosa, tão mais, tão mais, que quem está lá embaixo olha para vocês assim, inatingível. Aí idolatra. No fundo, no fundo, as pessoas que começam a falar disso, é isso, ela quer criar uma distância. Tipo assim, você é uma realis mortais, eu não sou consagrada, assim, o favor de Deus está comigo, eu não sou. Não, não filha, aqui é tudo gente. Sou igual a você, você é igual a mim. É carne aqui, tudo precisa de Jesus. Ai da gente sem Jesus, é ou não é? Sangue de Jesus tem poder. se não fosse Deus na minha vida para eu acordar hoje. E tu também, né? Não fica achando não, tá? Cuidado com o que tu pensa sobre si. Esses dias eu preguei, nem além, nem aquém. E aí, infelizmente, nesse espírito de engano, elas estão se tornando uma verdadeira contradição. Esses dias eu estava no celular e uma pessoa me pedindo um conselho, ela estava super confusa, perturbada em relação ao seu propósito, aquilo que ela estava fazendo na vida dela. Como eu não conhecia ela, eu disse, como é que eu vou ajudar essa pessoa aqui à distância, assim? Dá nem para eu dar um conselho aqui para ela. Deixa eu olhar só quem ela é. Entrei no Instagram para ver o perfil. Gente, eu tive uma vontade de rir, que Deus que me perdoe. Mas assim, no perfil dela tem assim, o nome dela, aí tem assim, esposa e mãe em tempo integral. E embaixo tem assim, líder de mulheres. Eu falei, não, amiga, tem alguma coisa errada que não está certa aqui. Porque, vamos falar a verdade, você pode ser esposa e mãe em tempo integral e isso é maravilhoso. Você também pode ser líder? Também. Agora, vamos convir que qualquer coisa que você escolher sem tempo integral, não dá mais para ser outra coisa, porque não é integral. Como é que você vai colocar que você é esposa e mãe em tempo integral e líder? Já, opa, tem alguma coisa errada. Tem ou não tem? Mas por que ela fez isso? Porque hoje em dia tem um ensino e um conceito que é assim, se você é líder, você tem que liderar sua vida, sua casa, amém, glória a Deus. Mas, primeiro lugar é a família. Mas, esse ensino vem com maior pressão de que você não pode ser um em detrimento do outro. Ou que se você fizer um, o outro vai ser ruim. Então, se gera uma pressão tão grande que é a turma do eu fico em casa, mas eu estou na rua. A verdade é essa. Eu falo, cara, como é que tu fala mal da internet se tu usa a internet? Porque a internet pode ser ruim para o povo do mundo que vê pornografia, desgraça, pecado. Mas, para mim, que entro na internet e assisto pregação, é uma benção. É só a escolha de cada um. Vamos parar de falar mal de uma coisa que a gente usa. Então, minha filha, sai da internet, tire seu perfil, rasgue. É ou não é? Porque senão você vai ser uma contradição e vai vestir um espírito de engano. Infelizmente, muitas pessoas têm tido a culpa como uma bússola por causa de um espírito de engano. E aqui, eu preciso abrir o meu coração e falar que todas as vezes que você tentar sentar na cadeira do seu propósito, você vai receber um espírito de intimidação para te confundir, para te perturbar, para te tirar do propósito. Gente, eu já ouvi tanta coisa, você não tem noção. Quando eu sentei na minha cadeira do meu propósito, que todas essas cadeiras são do meu propósito, mas quando eu aceitei o propósito de ministrar a palavra, de ensinar com amor, gente, o diabo fica endemoniado, se é que é possível. Olha só, uma vez, deixa eu falar de coração, eu nunca falei isso aqui não. Uma vez eu estava no aeroporto, eu estava indo ministrar em um lugar e encontrei uma pessoa, um irmão amado, um cristão, e ele me olhou e disse assim, oh, pastora, tudo bem, eu tudo, oh, amado, tudo bem, a Bracelha, está indo para onde eu? Para a cidade e tal. Aí ele fez, que coisa, você está igual a Marta, de um lado para o outro, mas Maria que escolheu a boa parte. Outro dia, eu estava numa conferência de pastores com o meu marido e nós estávamos nos reunindo, eram vários pastores de igreja, porque nós somos pastores de igreja local, apesar de eu ministrar uma vez ou outra em outros lugares, eu não sou itinerante, assim como a pastora Kelly, eu tenho igreja local. E aí um pastor olhou para o meu marido que estava assim do meu lado e disse assim, e agora, depois que ela ficou famosa, continua cuidando bem de você? Ah, gente, eu já ouvi tanta coisa de homem e de mulher. Uma vez, uma vez, eu fui ministrar na igreja de uma amada e eu fui porque uma amiga conhecia essa pessoa e disse assim, pastora, vai. Eu disse, amém, eu vou, você está dizendo aqui para eu, eu vou, essa pessoa de Deus, amém, glória a Deus. E até depois que eu fui ver o dia que ela tinha me convidado, porque gente, eu sou ser humano, não tem como eu ver as respostas de todo mundo, não é que eu sou difícil, é que é contraproducente, e se tem milhão de pessoas falando com você, como é que você vai respondendo? Eu sou gente e eu tenho três crianças. Aí, aí a amada disse assim, é, pastora, você é muito difícil. Aí eu respirei fundo, oh Deus, eu vou mostrar para essa tua serva que eu não sou não, Deus. Nunca fiz uma exigência na minha vida, Senhor, o Senhor é minha prova, é minha testemunha, eu posso abrir a minha boca e falar. A única coisa que eu pedi na minha vida, desde que eu comecei no meu ministério até hoje, é uma passagem de avião ou até eu vou dormir. tomar comida, porque eu também não vou passar fome, né? Aí, beleza, eu fui, quando eu cheguei lá, ela me pegou no aeroporto, no caminho da igreja dela, eu estava indo servir ela. Ela olhou para mim e fez, é, eu também tenho um bolo assim de convite, mas eu não vou não, porque eu sou uma mãe leoa daquelas que lambem a cria. eu olhei e falei, ô, querida, é impressão minha, tu está querendo me fazer me sentir culpada e achar que eu não sou uma boa mãe porque eu estou indo pregar na tua igreja. Que a vontade que dá é dizer assim, ó, tu ainda não entendeu que a gente pode sentar em várias cadeiras, não? Ou tu está tão incomodada que eu sentei na minha, que está querendo puxar meu tapete para sentar na minha cadeira? Porque se for, amiga, eu não estou disputando cadeira, que é aqui, né, dança de Silvio Santos, para a gente puxar a cadeira do outro, é ou não é? É, mas deixa eu te falar uma coisa, espírito de engano, tem gente que diz assim, sou muito feliz aqui onde eu sou, não, não, o coração está longe. Tem gente que está dizendo assim, faça assim, mas eu faço assado, logo, logo você vai ver que vai mudar. Logo, logo você vai dizer, vai arranjar um discurso para mostrar que mudou. Essa é a verdade, é um espírito de engano. E eu que fiz, continuei. Sabe por quê? Deixa eu te dizer, eu não estou dizendo que eu sou super forte, que aquilo não doeu em mim, dói, dói muito. Dói, fere. Porque quando você ama Jesus, quando você ama o seu propósito, quando você ama a obra missionária e Deus sabe o teu coração, você sabe que você faz renúncia. Não é fácil ficar dentro de um avião, não é fácil em algum momento abdicar de dois dias, três dias do convívio com a sua família. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus me deu uma cadeira para eu sentar e Ele não me deu essa cadeira hoje, Ele não me deu essa cadeira porque eu tenho um seguidor no Instagram. Eu estou sentada na cadeira dessa igreja há 20 anos. Eu cheguei aqui nesse lugar, tinha sete pessoas, uma bateria de caixa de papelão. Se você ver a foto da primeira igreja que a gente chegou aqui para começar a servir ao Senhor, você vai ver que tudo isso hoje aqui só tem um nome, Jesus. Porque se não fosse Deus, a gente nem tinha chegado até aqui. Porque se tu der uma caminhada ao redor aqui da comunidade, tu vai ver que isso aqui é milagre. Todo dia que tu entrar nessa igreja, tu vai dizer assim, estou pisando no milagre. E se Deus me deu visibilidade? Eu não acho ruim, não. Tu está pensando que eu acho ruim? Eu achei bom, eu digo, Deus quer me dar mais? Se o Senhor achar que eu estou pronta para receber, pode me dar. Sabe por quê? Porque a internet, o YouTube, seja o que for, nunca vou falar mal, aumenta a minha voz para que o evangelho chegue aonde eu não consigo chegar, alcance quem eu não consigo alcançar, faça o que apraz no coração de Deus. Sabe por quê? Um dia, quando eu era bem pequenininha, eu cresci na minha casa com a minha mãe que está aqui, falando sobre os missionários e sobre quanto ela amava missões e quanto a gente tinha que orar pelos pastores. Não tinha um dia sequer na minha vida que antes de dormir minha mãe não dissesse assim, agora vamos orar pastores e missionários espalhados ao redor do mundo. Ora, se eu passei a minha vida toda em orar para o pastor, apesar de na minha família não ter nenhum, nenhum, toda a minha família cristã, não tinha um pastor, não tinha nem, não tinha nem probabilidade de eu ser. Minha mãe colocou uma chama no meu coração que não podia se apagar. Me formei em Direito, me formei em Sociologia, fiz pós-graduação, fiz concurso público, abri mão do meu concurso na Justiça Federal. Eu podia muito bem quando está no trabalho falar mal de quem está na maternidade, mas quando eu estava trabalhando, eu não falei quem sentou na cadeira da maternidade. E quando eu sentei na cadeira da maternidade que eu sentei, quatro vezes, falei mal de quem estava trabalhando, não, deixa eu te dizer, minha amada, em nome de Jesus, entenda uma coisa, nenhuma cadeira é mais especial que a outra, nenhuma pessoa é mais especial do que a outra. o dom, o talento, o brilho, o cabelo, a cor, o tamanho, o sapato, a roupa, nada disso tem valor. Se você estiver tentando agarrar o calcanhar do outro e não viver o propósito de Deus para a sua vida, você precisa dizer assim, não tem palavra maldita, não tem inveja do cão do inferno, não tem nenhuma palavra que me faça parar o meu propósito, porque sei quem eu sou e sei para onde vestiu a roupa que não era dele, vestiu a roupa do irmão. Terceiro, além de vestir, ele fingiu, fala comigo, fingiu. O texto diz assim, quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai, sou o Isaú, seu primogênito, o sangue de Cristo tem poder, chega a dar um frio. Que capacidade, o pai dizia assim, quem é você, meu filho? Ele disse assim, eu sou Isaú, ele era Isaú? Ele era Isaú, gente? Lembra do que eu falei para vocês do espírito de engano? Lembra? Lembra que eu falei do espírito de engano? Gente, o espírito de engano é assim, ele vai se fortalecendo na nossa vida, até o nível que tem gente que fala mentira achando que está falando verdade. Tem gente que virou a identidade dele, já virou uma farsa, de tão enganado que ele foi. Falou que era quem não era de verdade. Mas ele não somente falou que ele não era, ele usou Deus como base da mentira. E isso é muito grave. Presta atenção. Gente, o texto diz assim, como você foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor, seu Deus, mandou ao meu encontro. Olha aqui, olha aqui o que Deus falou comigo. o pai achou estranho, porque ele falou com Exaú, pouco tempo depois ele achou a caça, porque ele não achou, ele pegou aonde? Onde já tinha. Aí ele disse assim, estranho, como foi que você conseguiu? Jacó usou Deus na mentira. Entenda onde eu vou chegar. Ele disse assim, porque foi o Senhor, foi o Senhor que mandou a caça rápida para mim. Deixa eu te ensinar uma coisa, em nome de Jesus, tenha discernimento. só porque soa espiritual não significa que é verdadeiro. Não significa que é verdadeiro. Tem muita gente aí que está soando super espiritual, mas não é verdade. Jacó estava tão espiritual dizendo, foi Deus que mandou, mas era mentira. Deus não tinha mandado, era nada. Sabe, a gente precisa pedir a Deus, olha, não sou eu que estou ensinando, não. Peça ao Senhor, eu diga, Espírito da verdade, me guia em toda verdade. Fala comigo. Sabe por quê? Porque a verdade tem o céu como suporte, mas a mentira um dia ela cai. Sabe, nós precisamos ter esse discernimento, não é porque sou espiritual que é verdade. Eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe, olha, eu sou acelerada, sou, sou rápida, sou, eu sou dinâmica, sou, eu faço um milhão de coisas ao mesmo tempo, eu sou diferente na minha família, eu sou a mais nova, minhas irmãs são diferentes de mim, eu nasci assim, eu tenho um jeito de fazer as coisas, eu gosto de fazer tudo bonitinho, com excelência, excelência é quase meu sobrenome, eu gosto, eu gosto de tudo bonito, aqui foi uma luta para eu fazer essa conferência sem um enfeite, eu disse, Deus, eu estou renunciando, pai, por amor ao Senhor, para economizar, para a gente doar mais para o Instituto, não gastei nada aqui para a gente economizar, mas eu sou a pessoa detalhista, se você abrir meu Instagram, você vai ver como ele é bonitinho, cada videozinho tem uma capinha, tem um título para a pessoa achar fácil, tem uma cor que eu coloquei, uma cor do Instituto, um logo daqui, um negócio dali, porque é quem eu sou, eu sou assim, entende? e outras pessoas são de outra forma, mas infelizmente tem gente que vai dizer assim, está querendo se amostrar, se você for feliz, vai dizer assim, é exagerada, é não filha, em nome de Jesus, pelo amor de Jesus, coloque a mão na sua língua, pinga colírio nos seus olhos, como diz a Bíblia, vai ler Apocalipse, pinga aqui, está precisando enxergar, pedindo discernimento espiritual, adeus, é ou não é? aí uma vez, eu cheguei com o meu sermão assim, bem bonitinho, porque meu sermão toda vida, tem as divisões, tem o slide, aí uma pessoa chegou para mim, fez assim, é, eu não uso slide na minha pregação não, porque, eu não gosto de atrapalhar, o que o Espírito Santo quer falar comigo, então no dia que eu vou pregar, eu me levanto, eu digo, Espírito, o que o Senhor quer falar hoje? eu digo, pois, pois para mim o Espírito Santo, não chega atrasado não, se eu orar duas semanas antes, ele me dá o sermão, duas semanas antes, não, porque é um discurso bonito, não é Raquel, é um discurso espiritual, eu sou tão dependente de Deus, que eu não atrapalho, eu coloco o tema no dia, porque Deus fala comigo face a face, eu digo, pois ele fala comigo também, viu, mas se eu pedir um mês de antecedência, para a conferência, ele me dá a palavra, ele dá um mês de antecedência para vocês, gente, eu não é atrasado não, acho que se a gente pedir um com um ano, bem capaz dele, ele dá, porque ele é tão bonzinho, é ou não é? favor e misericórdia, é ou não é gente? é porque sou espiritual, não significa que é verdade, ele disse assim, foi Deus, foi Deus, foi não, era mentira, agora sabe o que é pior? Ele teve chance de desistir, mas não desistiu, ele teve oportunidade, quando ele foi confrontado, porque ele foi confrontado, em quem ele era de verdade, o pai ficou na dúvida, disse assim, a voz, não é? disse assim, a voz, meu filho, você tem certeza que é você, foi ou não foi? Ele pediu para tocar, ele tocou, ele disse, é verdade, a pele é de Saúl, mas a voz é de Jacó, deixa eu te dizer algo aqui, você pode ficar tão boa, em fingir ser quem você não é, que até quem fica pertinho de você, não consegue perceber, o pai não percebeu, de tão bom que ele era em enganar, enfim, tem gente que é bom de enganar, viu gente, que é bom, que é bom, eu olho assim, eu digo, rapaz, fez doutorado na França, estudou em Harvard, porque por um tri, se eu não soubesse quem era, eu caía, não é? Se eu não tivesse ouvido o que eu ouvia, eu caía, gente, ele vestiu a roupa que era do irmão, fingiu seu irmão, e agora, quatro, sofreu as consequências, por quê? Porque, roubou a bênção, o que que ele não contava? Que Isaú ia voltar, e Isaú voltou, voltou com a caça, e quando voltou, percebeu o quê? Que o pai já tinha abençoado, aí a mãe, a abençoada, que atrapalhou as coisas, disse assim, meu filho, agora você vai ter que fugir, qual foi a primeira consequência? Fica comigo, a fuga, fala comigo, a fuga, gente, fala com vontade, a fuga, teve que fugir, teve que fugir, não usufruiu daquele que ele achava que ele queria, porque no fundo, no fundo, ele não precisava, tem gente que fica lutando para ter uma coisa, para perceber que ele não precisava daquilo para ser feliz, aí vai ter que passar 20 anos, 21 anos longe da família, para descobrir, que besteira, é ou não é? Me quebrei, portanto, 21 anos, teve que fugir, gente, Deus não abençoa quem a gente finge ser, não, não dá, não vai adiantar, nós precisamos aprender, que tem um momento na nossa vida, que a gente vai ter que dizer, Deus, me revela quem eu sou, para que eu viva uma transformação, e aí isso acontece, saindo de Berseba, ele foi para onde? Aram, aí ele teve um encontro, com Deus, é aquele momento da luta, com o anjo, é ou não é? E eu amo, que quando Deus se apresenta para Jacó, nesse momento, ele diz o quê? Eu sou o Senhor, o seu Deus, ele diz assim, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaac, eu amo que isso aqui, é Deus mostrando para a gente, que nos momentos, que a gente se sente mais perdido, Deus se apresenta a gente, nos momentos, que a gente está mais desesperado, Deus diz assim, calma, deixa eu me apresentar, deixa eu mostrar para você, quem eu sou, Deus estava dizendo assim, olha, eu sou o Deus, de Abraão, do seu avô, eu sou o Deus de Isaac, seu pai, mas agora, eu vou ser o seu Deus, tem um momento na nossa vida, que Deus vai olhar para a gente, e dizer assim, talvez, você ainda não me conhece, porque você só me conheceu, como o Deus do seu avô, e o Deus do seu pai, mas você precisa ter um encontro comigo, para entender, que agora eu serei o seu, o seu Deus, ele teve que fugir, 21 anos, e não somente teve que fugir, ele foi enganado, bebeu o veneno amargo, daquilo que um dia ele fez, foi ou não foi? porque é como, foi ministrado aqui, anteriormente, pelas minhas amigas, o que você semeia, você, colhe, gente, logo ele, o mestre em enganação, vamos falar a verdade, o camarada deitou com a mulher, casou, teve relações sexuais, e só descobriu depois, não é um bicho malandro, enganador como esse, não percebeu que foi enganado, porque a gente bebe do veneno, que a gente semeia, aquilo que a gente faz, a gente colhe, agora, olha, eu estava lendo o texto, deixa eu te dizer uma coisa, vocês perceberam, que Jacó, enganou, para receber a benção, da primogenitura, e foi enganado, recebendo a primogênita, que não era a mulher, que ele amava, aí foi enganado, porque o sogro, no fundo, no fundo, gente, o sogro não queria nada não, ele só queria casar todas as filhas, e mais tempo de trabalho, de Jacó, só isso, ele foi enganado, fala comigo, enganado, enganado, fugiu e, foi enganado, e por fim, para terminar, o último ponto, obrigada, só que, que é gente boa, minha amiga, para terminar, valeu, era só isso que eu queria ouvir, amém, glória a Deus, cumpri o propósito, eu estou só brincando, tá gente, porque até para brincar, a gente tem que explicar, que está brincando hoje em dia, está chato esse mundo, ai que mundo chato, não é, porque eu tenho certeza, que amanhã vai ter alguém, que vai dizer, essa pastora, perdeu a humildade, quando prega, quer que as pessoas digam, quando está terminando, ah, eu digo, e tu perdeu o senso de humor, criatura, sangue de Cristo tem poder, ah, coisa ruim, é ou não é gente? é, voltou para casa, fala comigo, voltou para casa, eita, hoje eu fui um pouquinho, me perdoe gente, soltei, é a minha conferência, é a minha conferência, obrigada, valeu, voltou para casa, o texto de Gênesis 31 e 32, mostra isso, ele levaria muito tempo, para Jacó perceber, que estava no lugar errado, mais precisamente, 21 anos, e depois de 21 anos, ele volta para casa, talvez, tem pessoas aqui, que tiveram que conseguir, algumas coisas, que achou que precisavam, para perceber, que não era realmente, o que você precisava, lutou tanto para ter uma coisa, para de repente descobrir, eita, nem era isso que eu precisava, foi assim com Jacó, eu vou pedir para Tiaguinho subir aqui, quando Jacó volta para casa, algo muito especial, acontece na vida dele, ele vai ter que soltar, os calcanhares, para se agarrar a pessoa certa, ele teve que soltar, o calcanhar do irmão, para se agarrar, em quem de fato, poderia dar uma benção, que era destinada, a ele, e aí o texto diz, que ele lutou, com o anjo, tem gente aqui, que passou a vida inteira, agarrando calcanhares, quando na verdade, deveria ter, abraçado, o único que é capaz, de mudar a nossa vida, aí o anjo faz uma pergunta para ele, e diz assim, qual é o seu nome, essa pergunta já tinha sido feita a ele, lembra, o pai perguntou, quem é você, e antes ele disse o que, agora ele diz, eu sou Jacó, agora, ele diz assim, agora, o tempo da farsa acabou, eu vou tirar a roupa de Isaú, agora eu vou mostrar quem eu sou de verdade, e quando ele diz assim, olha, eu sou Jacó, eu sou enganador, sou eu, o eu primeiro, sou eu, eu sou o eu primeiro, eu sou enganador, o farsante, que gosta de aparecer, e finge que não gosto, que quero a fama, e o poder, e finge que não quero, ele precisava falar a verdade, porque ele precisava ter um encontro com Deus, ele precisava assumir o seu lugar de verdade, e aí, quando finalmente ele faz isso, quando ele finalmente admite seu nome de verdade, Deus pode lhe dar um novo nome, Israel, príncipe do Senhor, eu amo que Gênesis 32, 28, diz assim, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque, olha para mim o texto bíblico, leia com entendimento, ele diz assim ó, porque você lutou com Deus, e com os homens, e venceu, o texto diz, você lutou, olha bem para mim, isso significa, que nem sempre, é no nosso sucesso, que Deus vai mostrar quem a gente é de verdade, às vezes vai ser na nossa luta, às vezes vai ser na nossa luta, que Deus vai mostrar, ele disse assim, porque você, lutou, com Deus, você se chama agora, Israel, ei gente, olha para mim, ei, olha aqui ó, para tudo, quem aqui pode agradecer a Deus, porque Deus, não te chama pelo que você fez, quem aqui pode agradecer a Deus, porque quando ele chama seu nome, ele não põe em rista, em rosto, o seu pecado, o seu fracasso, a sua falha, quem aqui pode agradecer a Deus, que Deus olha para você, e diz Israel, de Deus, gente, Deus é demais, ele podia olhar para mim, para você dizer, sei quem tu és, mas ele escolhe nos dar um novo nome, ele escolhe mudar a nossa história, ele escolhe dizer, eu tenho um papel, para você assumir, eu tenho uma cadeira, para você sentar, mas você vai precisar ser sincero, Jacó, sai de Jacó, para Israel, olha que reviravolta, a pessoa sai de enganador, para triunfante, para príncipe, eu gosto de pensar, que Jacó é quem a gente é sem Deus, e Israel é quem a gente é com o Senhor, Jacó é quem a gente é na gente, na força da carne, no braço, é eu, Thalita, Thalita, é quem eu sou sem Deus, mas quem eu sou com o Senhor, Israel, príncipe, princesa, escolhido, sei lá qual é o nome, que Deus vai me dar, que Ele quiser me dar, a cadeira que Ele quisesse, que eu sente, se o microfone é com fio, sem fio, gente, não tem nada a ver não, com nada não, se tem microfone, se não tem, se é aqui, se é no sertão, se é para sete, se é para sete mil, se é para cinquenta, se é na minha casa com três, Jacó sai de enganador, para triunfante, por quê? Porque Ele lutou, Ele lutou com o Senhor, e sabe o que é mais lindo nessa história? É o gran finale, é o fim, porque eu digo, gente, a gente nem precisa de Netflix, quando a gente tem a Bíblia, eu falo, as histórias bíblicas são o quê? Fala para o povo aí, cinematográficas e apoteóticas, eu amo ler a Bíblia, estudar e ler, mergulhar, me imaginar na história, ensinar minhas filhas, não é porque eu saio, viajo e prego, ensino as outras pessoas, que eu não ensino na minha casa não, uma coisa não difere da outra não, que minha filha tem onze anos, e leu a Bíblia ano passado, todinha, e esse ano, ela já está acabando agora, nesse mês, não vai nem esperar a chegada, é o orgulho de manhã, Laura já está em atos, deixa eu te dizer uma coisa, pelo amor de Deus, tem um encontro com o Senhor, no fim, o gran finale da história, que é quando ele cai em si, e diz assim, estou no lugar errado, há 21 anos, eu estou fugindo, eu estou com saudade, do abraço do meu irmão, só que ele, ele fica com medo, ele diz assim, se eu voltar, e ele me matar, o que é que eu vou fazer, eu amo que quando, Jacó volta, a Bíblia diz, Exaú, correu ao encontro de Jacó, e o abraçou, e ele jogou os braços, em volta do pescoço, e o beijou, e eles choraram, o abraço de Jacó, e Exaú, para mim, e para você, um recado de Deus, quando a gente está no lugar certo, na volta para casa, tem restauração, tem recomeço, tem consolo, tem reconstrução, tem perdão, mas a gente precisa estar no lugar, certo, no lugar certo, essa conferência toda, foi para te dizer, assuma seu lugar, se Deus deixar você, sentar numa cadeira bonita, feito essa, milionária, que eu não sei nem quem foi, que emprestou, sente, tenha medo não, já sentei tanta cadeira bonita, olha para mim gente, olha a roupa, nem paguei um tostão, se Deus te der, sente, não deixa subir para o teu coração não, mas sente, não fique se justificando, porque você sentou não, porque você não precisa provar para ninguém, que você é santo, sente, se o Senhor te der a graça, de ser mãe, e você tiver que sentar na cadeira da materna, sente também, sente também, e peça graça a Ele, porque só com o Senhor, a gente vai conseguir desempenhar esse papel aqui, se um dia você como eu, sentou nessa cadeira, sem beber, voltou para a sua casa, como eu voltei com o quarto todo montado, mas sem minha filha, se o Senhor tiver levado algo de você, ou alguém, permaneça sentado, permaneça confiando, não desista do som de Deus para você, fica sentado, eu voltei para a minha casa, do hospital, sem minha filha, nos meus braços, eu tinha um quarto, eu tinha as roupas, e quantas vezes, eu me sentei na cadeira, sozinha, na cadeira que eu havia recebido, e na minha cabeça, tinha perdido, sendo que nada é da gente, como disse Nívia, não se ofenda com Deus, quando Ele der, quando Ele tirar, não se ofenda, se Ele te permitir, sentar nessa cadeira, sente, e peça a Deus graça, eu não sei qual foi a cadeira, que o Senhor, te mandou sentar, pode ter sido, uma, duas, três, mas esteja somente, no centro da vontade de Deus, nada mais, porque o melhor lugar, para estar, é na vontade de Deus, as pessoas, podem se levantar, elas podem te interpretar mal, elas podem te julgar, elas podem dizer, toda sorte de mal, contra você, se você sabe, o lugar que você foi chamado, somente, fique nele, tem abraço, tem abraço, tem consolo, tem conforto, tem abrigo, tem paz, tem paz, tem muita paz, tem respaldo de Deus, assuma seu lugar, tem muita gente, precisando que você, ocupe sua cadeira, não tenha medo, não, não tenha medo, tenha força, tenha coragem, quando as pessoas, disserem que esse lugar, não é para você, e Deus tiver dito, que é seu, você diga, não, 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 eu acredito no meu pai, quando as pessoas, olharam para dizer assim, para você, não tem nenhum, mais que você assenta, eu digo, pois é, Deus faz dessas coisas, né, quando as pessoas, disseram assim, uma nordeste, eu digo, para confundir, Deus gosta de fazer isso, fique em pé, no seu lugar, feche seus olhos, coloca a mão, no seu coração, hoje tem volta, para casa, ah, hoje tem volta, para casa, eu não sei, em que lugar você estava, em que lugar você passe hoje, tem volta para casa, e essa volta, é uma volta, que você vai soltando os pesos, vai soltando os pesos, no caminho, vai deixando a mochila, a mochila do perfeccionismo, que você tinha que ser perfeita, a mulher perfeita, a mãe perfeita, a profissional perfeita, a magra, não, não, vai soltando, que perfeito, só Deus, de vez em quando, tu faz umas besteiras, com teus filhos, com teu marido também, vai soltando os pesos, vai soltando, mas vai voltando, para o caminho, vai para o lugar, que Deus mandou você ir, se Deus disser, vai para a direita, você vai para a direita, se Deus disser, você vai para a esquerda, você vai para a esquerda, e se no caminho, alguém me atirar pedra, fica focado lá na frente, no propósito de Deus, como Paulo, prossigo para o alvo, para o prêmio, da soberana vocação, que há, em Deus, em Cristo, Jesus Pai, nós, oh meu Deus, muito obrigada, pela tua presença aqui, porque tu és o nosso Pai, tu és o Deus da reviravolta, tu és o Deus do retorno, tu és o Deus da volta para casa, pai, eu quero orar por cada mulher, que está aqui nesse momento, por cada mulher, que está assistindo essa mensagem, que talvez em algum momento, da sua vida, pegou o caminho errado, trilhou o caminho de Jacó, passou a vida toda, olhando para o lado, para a cadeira do outro, oh Deus, tenha misericórdia, dessas mulheres, que passaram a vida, agarrando no calcanhar, de alguém, achando que aquilo, que o Senhor, tinha dado para o outro, era melhor do que, tinha dado para ela, perdão Senhor, ajuda tuas filhas, a entenderem que Deus, dê um propósito, um dom, uma capacidade, um talento, diferente para cada mulher aqui, hum, Espírito da verdade, ah, eu te peço, vai libertando as mentes, de toda mentira, de todo peso, oh, Espírito Santo, nos leva a um lugar de paz em ti, nos leva a um lugar de conhecer, a nossa verdadeira identidade, de sermos restauradas, e que nessa volta para casa, haja um abraço, de cura, você pode, dar um abraço em você, e dizer, eu volto hoje Senhor, você pode pedir perdão Senhor, perdão, todas as vezes, que eu vesti a roupa, de outra pessoa, todas as vezes, que eu coloquei a pele, de outra pessoa, perdão Senhor, todas as vezes, que eu me coloquei, em uma posição, de superioridade, ou de inferioridade, porque eu não conhecia, o teu propósito, para a minha vida, perdão Senhor, nessa hora, nós fazemos um compromisso, de vestir, a roupa que o Senhor nos deu, o propósito, que o Senhor nos deu, a graça, que o Senhor nos deu, e nós vamos dizer sim, ao teu chamado, vamos adorar o Senhor, eu quero que esse seja, o momento em que você, rasgue seu coração, esse é o momento, de você dizer, eis-me aqui Senhor, eu digo sim, ao teu chamado, eu digo sim, a cadeira que o Senhor, propôs para mim, talvez você está aqui, com medo, Deus te chamou, para ser uma líder, eu como líder, estou aqui para te dizer, se Deus te chamou, seja, eu tenho medo, vai com medo, eu estou me tremendo, vai tremendo, o que eu subo aqui tremendo, todo dia, toda hora, somente diga sim, ao propósito de Deus, para a sua vida, você pode dizer sim, existe um lugar, Senhor, no centro, da tua vontade, existe um lugar, eu sei, feito só para mim, e é neste lugar, que eu desejo estar, Senhor, e é neste lugar, que eu quero habitar, que eu quero habitar, é neste lugar, que eu posso descansar, é neste lugar, no centro, da tua vontade, sei, que muitos vão dizer, que há outro lugar, melhor, sei, que muitos vão pensar, que eu enlouqueci, mas não há lugar, de honra maior, que o teu altar, tomo minha cruz, e sigo a ti, Jesus, pois, existe um lugar, Senhor, no centro, da tua vontade, existe um lugar, eu sei, feito só para mim, e é neste lugar, que eu desejo estar, Senhor, é neste lugar, que eu quero habitar, Senhor, e é neste lugar, que eu posso descansar, e é neste lugar, e é neste lugar, no centro, no centro, da tua vontade, é neste lugar, que eu desejo estar, Senhor, que eu posso descansar, e é neste lugar, que eu posso descansar, é neste lugar, é neste lugar, no centro, da tua vontade, você pode repetir isso, mais uma vez, você pode dizer isso, você pode dizer, existe um lugar, existe um lugar, Senhor, você pode dizer, no centro, da tua vontade, tem um lugar, que o Senhor, preparou para mim, você pode dizer isso, com todo o seu coração, qual foi o lugar, que o Senhor falou, e que você tem fugido, e é neste lugar, faça o caminho, de volta hoje, que eu desejo estar, Senhor, talvez vai ser, um lugar de renúncias, que eu posso descansar, e que eu quero estar, no centro da tua vontade, no centro da vontade de Deus, eu quero falar com você, que está aqui, essa noite, todas de olhos fechados, talvez você pense, não tem um lugar para mim, eu já tentei encontrar, em tantos lugares, paz, alegria, eu já bati em tantas portas, eu já vesti tantas roupas, eu já coloquei tantas peles, eu estou confusa, eu não sei quem eu sou, Deus gosta de pessoas assim, porque são para pessoas como essa, que Deus se revela, Deus é capaz, de apagar toda a confusão, na sua mente, de dar acesso de propósito, de perspectiva, de destino, e de todos os lugares, e de todas as cadeiras, que um dia a gente pode sentar, a melhor cadeira, a cadeira mais importante, e a posição mais importante, é o lugar de filhas de Deus, é por isso que, aqui nós estamos em um encontro, de filhas, e sabe, sentar na cadeira de filha, não te custa, você não tem que pagar por isso, sentar na cadeira de filha, é uma escolha, uma decisão pessoal, de receber um presente, uma dádiva, algo que você não merecia, que eu não merecia, mas que Deus, na sua infinita graça, escolhe nos dar, eu quero te convidar, a sentar nesse lugar, ah, um lugar de descanso, um lugar de amor, um lugar de paz, um lugar de aceitação, um lugar de afirmação, um lugar de identidade, sentar no lugar de filha, é isso, é receber paternidade, e mais do que isso, é receber eternidade, com Deus, um dia, eu vivi, sem paternidade, terrena, um dia, quando eu tinha, três anos de idade, meu pai traiu minha mãe, saiu de casa, abandonou a família, e cinco filhos, eu cresci, sem pai na terra, mas eu encontrei, um lugar de paternidade, no céu, e diante de tantas perdas, que o mundo, quis fazer, para roubar, a minha alegria, e o meu lugar, de propósito, eu escolhi, sentar na cadeira, de filha, dessa cadeira, eu não saio mais, nunca, porque essa é a cadeira, que me dá, destino, eu quero te convidar, a sentar nessa cadeira, você que está nos assistindo, online, você que está aqui, tem um lugar, para você, e eu quero te fazer, um convite, o melhor convite, de todos, a sentar na cadeira, de filha, a dizer, eu quero ser uma filha, de Deus, hoje eu quero aceitar, a filiação, hoje eu quero entregar, a minha vida, ao Senhor Jesus, como o único Senhor, e Salvador, da minha vida, eu andei errante, por muitos caminhos, como Jacó, e estava como uma fugitiva, talvez um dia, você entregou, sua vida a Jesus, e você está aí, fugindo, de um erro, que você cometeu, teu pai está dizendo, volta para casa, hoje, hoje, hoje é tua volta, hoje é teu dia, Deus marcou um encontro, com você, que está aqui, com você, que está nos assistindo, a gente não está fazendo, conferência, para massagear a eco, para vestir roupa nova, para brincar, não, 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 olha, o maior propósito, eu estou aqui, se uma vida se converter, valeu, vou para casa, pego o avião, e digo glória, mas eu sei que tem muitas pessoas, que precisam voltar ao centro, da vontade de Deus, eu vou contar de um até três, se você quer entregar sua vida a Jesus, você que está aqui, levanta bem alto sua mão, porque quem precisa é você, se você está online, eu quero que você escreva, eu entrego minha vida a Jesus, eu recebo, vamos lá, um, dois, três, cadê a primeira pessoa, levanta bem alto sua mão, eu quero orar por você, eu quero que você tenha, 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 Tchau.